olá minha gente bem eu sou o Otaviano e hoje eu tô aqui com Nutella essa Nutellinha aqui pequena então é cês tão vendo né tá aqui ó então essa Nutellinha foi 11 reais e eu quero provar o que que eu comi um pouco não deixa eu provar se é bom só para vocês verem um gosto é ferreiro eu amo eu já comei um grande que era bem grande esse daqui é pequeno mas eu gostei eu vou dar uma aparência 10 eu vou dar dois gostos aparência e gosto aparência foi 10 e gosto também 10 então tchau você quiser comprar vai na loja se tiver essa Nutellinha então tchau